O que deve ter fazia, o seu clima é tropical, é um pedaço do Brasil, eu por isso com perdão, em que amar até ouvir, essa terra me esplendor. Este é meu autorante, já minés que fumegantes, estão sempre a evidenciar, as indústrias operantes, que engrandecem o lugar, onde o povo exuberante, que na luta sem cessar, construiu esse gigante, portentoso e singular, o seu sol é bananciar, o seu clima é tropical. E aí E aí